O programa Linha Duro Araguari já mostrou inúmeras matérias de mães desesperadas que procuram apoio do programa justamente para conseguir internação para seus filhos. A dona Keira Cristina tem 42 anos de idade e vai contar parte do sofrimento dela para a nossa equipe de reportagem. O filho dela tem 17 anos de idade. Exatamente há dois anos envolveu-se no tráfico e também no uso de drogas. A mãe está totalmente desestruturada e procurou apoio do nosso programa. Bom, aqui do meu lado está a dona Keira Cristina que vai contar um pouco dessa história para a gente. Na verdade ela tem o menor, de 17 anos de idade, mas uma outra filhinha. E vive sozinha, não tem a companhia dos pais, dos garotos. E há vida de sofrimento, dona Keira? Muito, muito sofrimento. Eu venho nesse sofrimento já faz três anos. Ele começou a envolver com droga com 15 anos. Ele foi preso quatro vezes com tráfico de drogas. Ana Keira, como é que é a estrutura familiar hoje? Como é que é a condição de vocês viverem aqui em casa? Como é que fica a casa para vocês trabalharem? Como é que é a situação? A situação é a seguinte, eu trabalho de domingo a domingo. Eu trabalho em hotelaria. E ele fica, quando ele começou, ele era um menino bom. Ele trabalhava, ele estudava, aí envolveu com isso. Aí eu procurei apoio da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs. E todo mundo me ajuda, ajuda a olhar minha casa. Eu saio, minha mãe vem para cá, fica aqui um pouquinho para mim. Eu volto, ela vai embora para a casa dela para ficar me dando apoio, porque eu não posso deixar minha casa sozinha na grana. Todos esses papéis aqui, dona Keira, são intimações da polícia. Polícia civil, polícia militar, boletins de ocorrência. Depois que o rapaz entrou nessa vida de práticas ilícitas. E é uma falta de sossego para a senhora há 24 horas. 24 horas. Inclusive chegou uma hoje. Eu tenho que comparecer em uma delegacia amanhã com ele. Ele não vai. Então eu tenho que ficar em todas as audiências dele. A senhora consegue trabalhar? Eu não sei. Meus patrões são gente muito boa. Graças a Deus esse tema me compreende. Porque se fosse outros, não me dava esse apoio. A senhora mais tem medo nessa história toda do que vem acontecendo? Desde dar um tiro nele, demorrer matado, de bater nele. Ele sofreu um acidente em janeiro desse ano, jogaram ele aqui na porta. É isso, a senhora já? Já. Jogaram ele aqui na porta, Magrão. Deixaram ele jogado aqui na porta. O apelo que a senhora faz hoje no programa é justamente isso. A senhora precisa que a gente consiga e ajude a senhora a consiga uma clínica para que ele se interne e se trate. Isso. Eu preciso. Eu não tenho condição. Chega ano político aí, os políticos vêm, falam bonito, prometem um monte de coisa. Mas na hora que a gente precisa, a gente não tem apoio. Eu não tenho nenhum respaldo de prefeitura, de nada. Ele estava fazendo tratamento no CAD, não deu certo. Então, quer dizer, tinha que encaminhar ele para a internação mesmo. Ele não dá conta, Magrão. Você já chegou a mexer em alguma coisa em casa aqui? Já. Já. A porta do meu quarto está arrombada. Se vocês quiserem filmar lá, pode filmar. A porta da cozinha arrombada. Ele é agressivo com a senhora? Não. Ainda não. Porque eu acho assim, se eu for agressiva com ele, ele vem com agressividade comigo. Então, aí fica ruim, né, Magrão? Como é que fica o coração de mãe que sai para trabalhar de manhã e chega à noite? Como é que fica a situação? Ele não dorme em casa. Ele fica dois dias, três dias fora de casa. E quando chega, chega no outro dia, tudo sujo. Não toma um banho, não tem roupa. Ele tem duas peças de roupa. Uma que está agora e uma que está no arame. A saudade que a senhora guarda na mente em relação a ele antes da oficina das drogas, o que a senhora lembra com muito amor? Lembro. Muita coisa boa. Onde que ele ia, ele estava comigo. Festa de família, ele estava comigo. Onde que eu... qualquer coisinha, ele estava comigo. Agora não, Magrão. Não. Só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Um atrás do outro.